Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano. Hoje volto a trazer mais informações sobre o mercado da bola do Grêmio. É claro, trazendo movimentações que o Grêmio vem trazendo e que o Grêmio vai mandando embora também para essa temporada de 2013. Reformulação total do elenco junto com o técnico Renato Portaluppi. Então deixe seu comentário, curta o vídeo, compartilhe o vídeo aí nos grupos e é claro, não esquece de se inscrever no canal do Farido. Mas antes de mais nada, eu queria aqui deixar aqui meu sentimento de pesar aos amigos, familiares, fãs do jornalista Voltaire Porto que faleceu nessa última terça-feira aqui em Porto Alegre. Ele juntamente do meu pai providenciaram um dos momentos mais marcantes da minha vida que há 14 anos atrás, os dois me desejaram um feliz aniversário ao vivo na Record TV um dos melhores momentos que a Record TV também teve na sua história aqui no Rio Grande do Sul e o momento que eu vou levar para o resto da minha vida é porque eu achava que só o famoso conseguia parabéns ao vivo, né? Mas então eu consegui desses dois gigantes no jornalismo aqui do Rio Grande do Sul e agora um deles infelizmente descansou. Um abraço a todos a família e meus sinceros sentimentos. Então bora para o vídeo, tá bom? Vamos começar com um goleiro. O Grêmio tem um goleiro já encaminhado, nome de um goleiro encaminhado e alvo para a próxima temporada. O nome do goleiro é Gabriel Vasconcelos, de 30 anos. Ele que muito cedo foi para a Europa, né? Teve passagens no futebol europeu e agora defendeu o Coritiba na última temporada. Esteve no Coritiba, no Coxa Branca. E o Grêmio quer este goleiro para a próxima temporada. É um bom goleiro, um goleiro experiente. Vale a pena investir. O Grêmio também vai anunciar nos próximos dias a vinda de Cristaldo por 4,5 milhões de dólares. Faltam alguns empecilhos burocráticos, é claro. A mesma coisa que acontece com o Felipe Carbagio. Mas o jogador é sim jogador do Grêmio. O presidente do Huracan já confirmou a venda para o Grêmio nesse molde. Provavelmente deve ser ainda faltando algumas questões financeiras ainda para concretizar a vinda do jogador à arena do Grêmio. Também o Grêmio agora trouxe um novo alvo para seu ataque. Um jogador que está na Europa, no futebol italiano, na Atalanta ainda. O jogador Luiz Muriel, a contratação difícil que isso acontecia, ele já teve seu nome especulado muitas vezes aqui no futebol brasileiro. Mas é alvo sim do Grêmio para a temporada 2023, já que Diego Souza tem o contrato de seis meses. O Grêmio anunciou a saída do jogador Heitor, de 22 anos, que vai para o futebol da Estônia. Ele que é lateral, não foi muito aproveitado, teve algumas oportunidades no Gauchão, na Recopa Gaúcha. Mas não se firmou no Grêmio e com isso o Grêmio vai mandá-lo para a Europa. Informações vindas de São Paulo também é que o Palmeiras estaria sim tentando tirar a ferreirinha do Grêmio. Mas em uma troca, trazendo o autor do gol da Libertadores contra o Santos, o Breno Lopes. Eu acho que seria uma boa troca, tanto que o Ferreirinha é muito identificado com o Grêmio. Não sei, espero que não aconteça isso. É claro, o Ferreirinha é um bom nome para o Grêmio. O Grêmio também anunciou o novo nome para CEO do clube. E é nada mais, nada menos que Márcio Pinto. Executivo muito bem avaliado. Vai ser o novo CEO do Grêmio nesta gestão Alberto Guerra. E também deixar aqui, né, sucesso para a próxima empreitada na sua vida. Aos 24 anos, Jean-Pierre anunciou a aposentadoria do futebol. Ele que teve a homenagem do Grêmio postada no Instagram, anunciou a sua aposentadoria do futebol. Um abraço a ele, que tenha sucesso na sua próxima empreitada. Tá bom, gente? Até a próxima. Muito obrigado.